Olá, boa tarde, quarta-feira, primeiro de abril, passamos a transmitir ao vivo, direto do plenário da Assembleia, as notícias do Parlamento Mineiro. Bom, nós iniciamos os trabalhos de hoje com a presença do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que vai participar conosco de uma coletiva virtual, uma entrevista coletiva virtual. Boa tarde, presidente. Boa tarde, uma alegria estar aqui mais uma vez na TV Assembleia. Nós que temos aqui na Assembleia trabalhado muito. Fizemos ontem votações importantes, votamos três projetos. Hoje temos mais três projetos na pauta. Amanhã teremos aqui na parte da manhã a presença do governador e na parte da tarde o secretário de Saúde para trazer informações a respeito das atitudes e das intervenções que estão sendo feitas nesse momento tão grave para Minas Gerais, que é o momento desta pandemia. Pois é, presidente. Ontem nós tivemos, na segunda votação remota da Casa, que é feita pela internet, a aprovação desses três projetos, convocação compulsória de militares para o enfrentamento à crise, a questão da paralisação de processos tributários administrativos do Poder Executivo para agilizar e ajudar também nesses trabalhos durante o período de quarentena e hoje mais três projetos considerados também de caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, que vão também nesse sentido de enfrentamento à crise. Como o senhor destacaria esses projetos nesta votação de hoje? São projetos, em primeiro lugar, para possibilitar a chamada daqueles militares que já foram para a reserva e que agora voltam a poder dar a sua contribuição à população de Minas Gerais, principalmente aqueles da área da saúde, e vai ser importante, e nós vamos votar no dia de hoje um projeto da Secretaria de Saúde que possibilita a contratação também de médicos, de enfermeiros para trabalhar nesse momento, grave que nós estamos vivendo, e isso se soma ao projeto de ontem, que vai possibilitar que aqueles que trabalham na área da saúde, nas diversas áreas do hospital militar e outros dentro do Estado, possam ser reconvocados e prestar também um serviço à população. Os outros projetos dizem respeito à questão tributária e possibilitam que aquele que, porventura, tenha qualquer dificuldade no pagamento ou no questionamento do imposto que deve pagar, possa ter um pouco mais de prazo para fazer esse questionamento e não perca a oportunidade de fazê-lo. Também dá ao Estado a possibilidade de rever alguns impostos, reduzir impostos que acham que sejam fundamentais para a economia nesse momento. Então foram três projetos muito importantes e no dia de hoje também teremos, como já disse aqui, o primeiro projeto da Secretaria de Saúde que vai possibilitar a contratação de médicos, também um projeto de lei de autoria dos deputados que traz importantes diretrizes para a sociedade mineira, para o Estado, para as prefeituras, com sugestões, com dados importantes, mas também levando ideias para que o governo do Estado possa agilizar a tomada de decisão, possa fazer ainda mais ações. E esse projeto visa isso, levar novas ações ao governo do Estado para o enfrentamento da pandemia. E também faz com que a Assembleia tenha, depois desse projeto, um momento de corte, ou seja, de análise daquilo que foi cumprido dentro do projeto, aquilo que não foi cumprido, por que não foi cumprido, e isso com certeza será alvo de discussões durante o Assembleia Fiscaliza, assim que nós retomarmos as atividades da Casa. E grande destaque para esse projeto que diz respeito à alteração da LDO, possibilitando que as emendas parlamentares sejam também direcionadas para esse enfrentamento à crise, né? Sim, esse é um projeto muito importante. Semana passada, nós acertamos com o governador, em uma reunião, o pagamento imediato dessas emendas. É um valor alto, talvez o valor mais alto até agora anunciado, de 300 milhões de reais para a questão do Covid-19. Isso vai possibilitar não só levar recursos aos hospitais, mas às diversas cidades e regiões de Minas Gerais. Nós esperamos que sejam atendidas aí 500, 600 cidades que têm pequenos hospitais, ou que têm um serviço de saúde, ou que precisam de investimentos na área de medicamento, que precisam de investimentos também para o custeio da atividade da saúde no seu município, e também aos hospitais de cada uma das regiões, para que eles possam ter capacidade de atender a população. Portanto, nós vamos votar hoje, amanhã, com a presença do governador, vamos lhe entregar esse projeto, para que ele possa imediatamente sancioná-lo, para que imediatamente esses recursos de 300 milhões de reais sejam imediatamente liberados para a saúde no nosso Estado. É um investimento importante, como disse aqui, importante o valor, mas importante também a capilaridade, porque os deputados estão espalhados nas mais diversas regiões de Minas Gerais. E, portanto, tem o termômetro de cada uma dessas regiões, das necessidades, de o que é necessário naquele hospital, naquele determinado município, é diferente do que é necessário no município, às vezes 200 quilômetros de distância, e assim nós vamos conseguir ir diretamente no alvo, levar a essas comunidades o que elas precisam, levar a esses pontos de atendimento, o que eles realmente precisam para enfrentar esse momento. Presidente, vamos agora às perguntas dos nossos colegas da imprensa, que nos acompanham. Eles estão enviando para a gente aqui. Nós temos a primeira pergunta da Cíntia Paz, da TV Globo. Como a Assembleia se posiciona sobre o estudo do governo de Minas de rever o isolamento social, mesmo o Brasil estando no início da pandemia, como demonstra a ciência? E há alguma mobilização de deputados a favor ou contra a volta da atividade econômica? Sim, a Assembleia tem aqui, dentro da sua maioria, é o que a gente conversa com os deputados, a necessidade do isolamento social. É isso que nós ouvimos da grande maioria dos parlamentares. Mas alguns entendem que as atividades devem ser retomadas. Nós entendemos que o governo deva ter a sua linha, a sua linha, não cabe à Assembleia que definir qual linha o Executivo deve seguir. É importante dizermos que, na separação dos poderes, nós estamos fazendo aqui a nossa parte, ou seja, votando as leis, fiscalizando, e amanhã vamos receber o Secretário da Saúde exatamente nesse intuito de fiscalização, de conhecer as ações, de alertá-lo sobre outras ações que são importantes a serem tomadas. Mas a Assembleia, na sua maioria, entende que o isolamento é importante. É isso que diz a Organização Mundial de Saúde e é isso que tem feito a Assembleia. Mais do que comentar a participação dos outros, nós temos aqui buscado o isolamento. Os servidores têm trabalhado de forma remota. A nossa TV, pela importância da informação, como acontece com os demais meios de comunicação, tem funcionado, mas também com todos os cuidados, de reuniões à distância, de escala mínima, de diminuição até da nossa programação, para que a gente não coloque e não exponha os profissionais. E o mesmo acontece aqui com os deputados e com os servidores da casa. Portanto, a Assembleia vai continuar nesse caminho do isolamento, entendendo que este é a melhor forma de achatarmos a curva, como já foi tantas vezes dito, para que esse sofrimento seja o menor possível. Aqueles que defendem a volta, defendem dizendo que é importante voltar, porque essa crise não é tão perigosa ou tão arriscada como se pressupõe. Mas nós entendemos e esperamos que no final disso tudo, realmente ela não seja, que no final disso tudo nós tenhamos poucas pessoas contaminadas, poucos mortos, mas infelizmente não é isso que tem mostrado o que tem acontecido nos outros países. Mais uma pergunta do Orion Teixeira, do blog do Orion e site Além do Fato. Nesse momento em que todos buscam unir esforços e reforços, os deputados poderão redirecionar as emendas parlamentares do orçamento impositivo para ampliar as ações de enfrentamento à pandemia e como isso pode ser feito e qual o valor estimado. E caso o governo mineiro tente flexibilizar as regras orientadas pela OMS no combate ao coronavírus, a Assembleia pode impedir recuos que sejam de risco à propagação do vírus? Sim, nós, em primeiro lugar, eu já falei um pouco aqui a respeito das emendas impositivas, são cerca de 300 milhões de reais, um pouco até mais de 300 milhões de reais, porque nós estamos também possibilitando a retirada de emendas de outras áreas para a área da saúde. Já tem uma parte que é destinada à saúde, mas nós vamos realocar recursos que estavam sendo colocados para a infraestrutura, que estavam sendo alocados para outras demandas municipais, para a área de esporte, enfim, e realocá-las para a área da saúde e para a área da assistência social, porque nos preocupa também muito os locais onde estão os idosos para que eles possam receber também investimentos, possam distanciar as pessoas, quem sabe aumentar ali o número de camas, para que possam distanciar as pessoas, um pouco mais de cuidado com os idosos, e nós vamos colocar recursos também para essas pessoas. E também na área da C10, aquelas pessoas em situação de rua, e que estão na parte mais baixa do valor recebido do Cade Único, possam também receber apoio por parte do governo do Estado e através das emendas parlamentares. Essa é uma preocupação também social importante. Quanto à questão do isolamento, a Assembleia vai ouvir aqui o secretário, vai fazer as suas ponderações e vai fazer as suas críticas a cada uma das atitudes, se porventura achar que merecem críticas. Os deputados vão ter a liberdade, através dos líderes, de fazer os questionamentos, também os membros efetivos da Comissão de Saúde, e nós esperamos que, acima de tudo, a gente tenha uma reunião muito produtiva. O importante, mais do que elogiar ou criticar, é que ela gere resultados à população. É isso que nós pretendemos com essa reunião com o secretário, gerar à população resultados, ações que possam prevenir a saúde, melhorar a saúde das pessoas. Presidente, nós temos agora uma pergunta da Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia. Na verdade, são dois questionamentos. Primeiro, algum projeto autoriza alguma espécie de moratória, atrasando prazos de pagamento ou até isentando para o governo e para empresas? Sim, vamos responder, então, essa primeira pergunta da Edilene. Sim, nós temos projetos aqui na casa que propõem exatamente isso, vamos dizer, postergar a cobrança dos impostos. Nós sabemos que a atividade econômica vai sofrer de forma significativa e importante, e, portanto, ao diminuirmos a atividade econômica, vamos estar diminuindo também a arrecadação do Estado. Então, a Assembleia não entende que seja o momento de fazer redução dos impostos. Isso também é de iniciativa exclusiva do governador do Estado. Um deputado não pode aqui propor que o determinado imposto seja cobrado à metade. O que nós podemos fazer é determinar a prorrogação dentro do mesmo exercício, ou seja, aquelas parcelas de determinado imposto que iriam vencer em abril, maio, junho, poderão ser pagas em setembro, outubro e novembro. E, assim, possibilitar ao empresário um fôlego nesse momento, ao empreendedor um momento de recursos para que ele não necessite demitir as pessoas, não necessite fechar o seu negócio, e também fazer com que o Estado, ao retomar as atividades, possa arrecadar esse recurso, que sairá também de fundamental importância, porque, com certeza, muitos dos recursos do Estado serão calanizados para a saúde e outros investimentos precisarão ocorrer depois desse momento. Tem mais uma pergunta da Edilene, que é fale mais sobre o projeto que autoriza, os projetos que autorizam a alteração de prazos administrativos e tributários aprovados ontem. dê exemplos para a população em casa conseguir entender melhor. Sim, Edilene. Esses são projetos que postergam prazos, ou seja, um determinado comércio quer questionar se a cobrança ou o valor do imposto que ele está pagando está correto. E, para fazer isso, ele tem que entrar no conselho dos contribuintes. E o conselho do contribuinte não está funcionando, o empresário tem também dificuldade junto ao seu contador, junto à sua empresa, até porque as pessoas não estão trabalhando, de levantar esses números. Então, esses prazos serão postergados. Além disso, possibilita, como disse aqui, o Estado de reduzir algum imposto ou também de postergar algum imposto que ele achar necessário. Presidente, agora o Sávio Gabriel do O Tempo. Além das emendas parlamentares, existe alguma possibilidade de os recursos de verba indenizatória a que os deputados têm direito serem destinados para o combate ao coronavírus, já que os gabinetes estão funcionando em esquemas de home office? Sim, Sávio. Nós estamos estudando na Assembleia a possibilidade da redução das nossas despesas. Nós sabemos que esse vai ser um momento crítico para todos os poderes e cada um vai ter que dar a sua contribuição, não necessariamente só na verba indenizatória. É claro que, provavelmente, esse valor vai diminuir, porque os deputados vão diminuir as suas viagens, portanto, vamos dizer, o valor do combustível seria menor. Mas nós temos outras atividades que estão dentro da verba indenizatória que não modificam. O deputado tem um escritório numa determinada cidade do interior, paga um aluguel com o contrato de três anos ou de trinta meses. Ele não consegue suspender esse contrato temporariamente. Então, nós estamos estudando na casa as prováveis reduções. Mais do que usar no coronavírus, nós precisamos reduzir para poder possibilitar o retorno desse dinheiro ao caixa. Não dá para nós pegarmos aqui e falar, mas cada deputado vai comprar 20 dúzias de álcool gel e distribuir para a imprensa dentro da sua verba indenizatória, porque isso não é possível, isso não é permitido. Ou vai comprar máscara, ou vai comprar luva, ou vai comprar EPI, ou vai comprar, enfim, qualquer tipo de coisa. Nós estamos trabalhando, sabemos que é necessário, nesse momento que o país atravessa, que todos os poderes deem a sua contribuição. nós estamos remanejando cerca de 300 milhões de reais para essa iniciativa, o maior valor até agora anunciado em Minas Gerais para o combate da pandemia, e nós iremos também à frente a anunciar novos recursos e novos investimentos para isso, até porque nós temos também que fazer a economia para depois transferi-la. não adianta nós transferirmos algo que nós não sabemos se efetivamente vamos economizar. Nós tivemos no mês de março o início do isolamento, portanto, isso ocorreu há cerca de 10 dias, e nós temos que ter um mês completo para a gente poder ver o que foi economizado, em que área foram economizados para poder fazer um planejamento desses recursos. Presidente, agora um questionamento do Sebastião Filho, do blog O Corvo Veloz de Lavras. Como a Assembleia Legislativa pode ajudar o empresariado mineiro, bem como os trabalhadores informais do Estado, na retomada da economia e da geração de emprego e renda? Sim, nós já estamos contribuindo com os projetos que estão sendo aqui votados, que prolongam prazos, que prorrogam impostos, que possibilitam também ações importantes para a questão da saúde. Temos projetos na casa pensando também na retomada pós-coronavírus, porque nós sabemos que esse também vai ser um momento importante, de que a economia voltar a reacelerar. Estamos também já discutindo na casa essas questões, e com certeza, aqueles empresários que porventura não tiverem condições de pagarem os seus impostos, a Assembleia também vai ter que atuar lá na frente, na forma para que o Estado possa arrecadar novamente esses impostos e o empresário não fique também inadimplente. O que nós esperamos é que esse prazo seja o mais breve possível para que ele cause menos problema à economia mineira, e por isso a Assembleia está atenta, mas essas ações mais diretas são feitas pelo Poder Executivo, pelo governo do Estado, que pode não só reduzir impostos, levar recursos, incentivar atividades, já tem até feito através do BDMG, que anunciou recentemente uma linha de crédito de 500 milhões às empresas, e quero aqui parabenizar o presidente Sérgio, que tem feito lá um brilhante trabalho à frente do BDMG. Portanto, essas ações mais efetivas são sempre feitas pelo Executivo, mas a Assembleia está pronta, que qualquer uma dessas ações que precisem ser votadas na casa serão votadas sempre como nós colocamos aqui, num prazo mais breve possível, para que ela possa o mais breve possível gerar resultados aos empresários. Deputado, mais uma aqui da Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência. Como o senhor, presidente, avalia o combate ao coronavírus até agora em Minas Gerais? E o restante da pergunta é sobre a resposta do secretário, a presença dele realmente aqui na reunião especial que foi agendada para amanhã, se já está confirmado. Sim, Desirê, já está confirmada amanhã às 14 horas. Nós, inclusive, quero anunciar aqui a todos da imprensa, vamos ter uma área bem ampla aqui para receber a todos os profissionais da imprensa que porventura queiram vir para cá isolada, com pouca aglomeração, com espaçamento entre as pessoas, para que vocês, aqueles que quiserem cobrir ao vivo, possam cobrir. nós vamos ter também a transmissão pela TV Assembleia, o que possibilita que, através de casa, cada um possa acompanhar esta sessão e acompanhar esses questionamentos que vão acontecer aqui no plenário amanhã às 14 horas. A minha avaliação é difícil, eu não sou médico, embora filho de pai e mães médicos, até nós votamos ontem aqui o projeto de lei da reconvocação dos militares da área da saúde, meu pai era um capitão médico da polícia militar, se estivesse vivo, estaria aí sendo convocado a contribuir e eu tenho certeza que ele faria com muito prazer, mas eu não sou médico, é difícil eu comentar as ações, eu espero que o governo siga a orientação dos profissionais médicos da Organização Mundial da Saúde, porque tem sido desta forma que os países têm passado com menores riscos e menores problemas à sociedade. a partir de amanhã nós vamos ouvindo aqui o secretário, vai ser mais fácil, nós podemos fazer uma avaliação para que ele possa também expor as pessoas, muitas vezes podem ter algumas críticas, mas são às vezes ações que não estão conhecidas, que não foram divulgadas e preocupações que ele já resolveu, então amanhã vai ser de suma importância, Desirê, e nós contamos aí com a Rádio Inconfidência para também divulgar esta reunião. Ok, presidente, nós encerramos por aqui então a entrevista coletiva, agradecendo mais uma vez ao senhor, essa é uma possibilidade de os profissionais da imprensa participarem e a gente continuar acompanhando o que está acontecendo aqui sem necessariamente aquela coletiva que expõe todo mundo. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, eu quero agradecer muito a todos da imprensa que enviaram as suas perguntas e dizer a todos aqui o que eu tenho dito em todos os momentos. Se cuidem, cuidado, nós temos tomado muito cuidado aqui, infelizmente não podemos pela atividade que desempenhamos estar em casa, porque nós temos que estar aqui votando, dando respostas à sociedade mineira, à população do nosso Estado, mas é importante que aqueles que podem ficar em casa permaneçam em casa para que nós tenhamos o menor risco de mortes, o menor risco de pessoas contaminadas. Muito obrigada, deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia que participou conosco aqui. Já já teremos início a reunião, mais uma reunião remota aqui pela internet. Os parlamentares vão apreciar três projetos importantes nesse enfrentamento à crise do coronavírus em Minas Gerais. Nós vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com outras notícias do Parlamento Mineiro ao vivo. TV Assembleia Política ao Vivo, Transparência no Ar. Contra o coronavírus, todo mundo em ação. A coletividade, a força da informação. Pra tossir ou espirrar, você pode se cuidar. Coloque o antebraço pro vírus não espalhar. Isso não é exagero, é responsabilidade. Sua mão é o meu...